Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do Fluminense que deu uma complicada significativa após o jogo atrasado da 19ª rodada entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, onde o time Paranaense venceu o time Mineiro e passou o Fluminense e jogou Juventude para o time de rebaixamento. Então a gente vai falar tudo, como que está as atualizações, segundo o Instituto de Matemática da UFMG, as probabilidades do Fluminense ser rebaixado, quantos pontos agora são necessários para o time não cair. Vamos atualizar tudo nesse vídeo, falar os cenários possíveis que o Fluminense pode encarar pela frente, mas antes de mais nada, eu queria pedir o seu ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa maluco para a gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude falando de Fluminense a cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. Agora tem mais derrubas, bora para o vídeo. Ontem ainda aconteceu um jogo atrasado, onde o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro, como a gente falou, e com isso, levou o Atlético Paranaense para 37 pontos. Então qual o cenário atual? Hoje, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúme e Juventus têm 37 pontos, Bragantino têm 36 pontos e o Grêmio, que é o time que está a vitória, tem 38 pontos, que é o primeiro ali depois do Atlético Paranaense, e o Grêmio tem 39 pontos. Ou seja, coloca todo mundo numa situação muito próxima da tabela. E isso até levanta uma suspeita que o Fluminense pode começar, quando entrar em campo, contra o Fortaleza, está na zona de rebaixamento, dependendo dos jogos, das rodadas que começam na quarta-feira. Tem jogo quarta, quinta e o Fluminense joga apenas na sexta-feira. Então pode acontecer sim, com esse cenário, o Fluminense começar a rodar na zona de rebaixamento, dependendo dos jogos que terão, mas a gente vai ter que ligar o secador aí muito forte para o Fluminense não começar a rodar na zona de rebaixamento. Então com esse resultado, o que isso impacta diretamente no Fluminense? Além do Atlético Paranaense passar o Fluminense, a UFMG, com a atualização, o Fluminense cresceu 3% na chance de ser rebaixado. Tinha 20%, passou para 23%. A nota de corte continuou praticamente a mesma. 44 pontos salva, que só dá 2% de chance de ser rebaixado no time que fizer 44 pontos, e 43 subiu um pouquinho a probabilidade de rebaixamento. Então o certo mesmo para o time não ser rebaixado, não correr risco, é fazer os 44 pontos. Dito isso, qual que são os cenários para o Fluminense chegar a esses 44 pontos? Lembrando, Fluminense, Atlético Paranaense, Criciúma e Juventude precisam da mesma pontuação. Todos têm 37, precisam de 7 pontos para não serem rebaixados. Em tese com essa probabilidade do UFMG. 45 é o número que realmente não tem nenhuma probabilidade de ser rebaixado, mas vamos trabalhar com 44 pontos. E onde que eu acho que o Fluminense pode somar esses 7 pontos? E o que que eu acho que deu uma piorada no cenário para o Fluminense? O Atlético Paranaense, se perder esse jogo para o Galo, poderia se afundar mais na zona de rebaixamento, e ter uma situação mais difícil. Agora o Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense em casa, o jogo bônus para eles, que provavelmente eles vão vencer, e depois eles jogam contra o Vitória, se eu não me engano. E depois eles pegam o Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense provavelmente eles vão chegar super motivados, com a arena da baixada lotada, e o Fluminense vai ter que se virar ali para conseguir somar pontos. Ainda mais para o cenário atual. É um confronto direto, o Fluminense até se empatar lá não seria um mau resultado. Mas o que que a vitória do Atlético Paranaense hoje traz dramatizades para o Fluminense ainda mais? O jogo contra o Fortaleza, que eu analisava como um empate não fosse um mau resultado, agora o empate não é certeza que vai ser um bom resultado. Por quê? Se o Fluminense empata com o Fortaleza, ele vai ter que buscar a vitória contra o Priciúma, e buscar a vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, para a gente poder se livrar contra esse rebaixamento. E sem contar que se o Fluminense empata com o Fortaleza, vai ter uma pressão muito grande. Hoje eu trabalho com três cenários para o Fluminense. O primeiro, o cenário mais positivo possível. O Fluminense consegue vencer o Fortaleza, consegue vencer o Criciúma, e vai precisar de duas rodadas, descartando o jogo contra o Palmeiras, contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense, para somar um ponto, ter dois, e não correr risco de rebaixamento. O segundo cenário é um cenário tenso, mas também que não é o fim de tudo, que é o qual o Fluminense empata com o Fortaleza, vence o Criciúma, porque vai chegar a 41 pontos, tem dois jogos para somar mais três pontos e chegar aos 44 pontos, que hoje é o número que está como nota de corte que salva. Só que você empatar contra o Fortaleza, te joga uma pressão monstruosa para você vencer o Criciúma de qualquer forma. E não é legal você chegar num jogo tão pressionado assim, dá mais um jogo de rebaixamento, que é um jogo tenso, a semana vai ser pesada. Então esse é um cenário que é aceitável. E o cenário catastrófico total é o Fluminense perder ou para o Fortaleza, ou perder para o Criciúma, ou empatar esses dois jogos, ou perder os dois jogos. Aí é um cenário devastador, onde o Fluminense vai ter que, nas últimas três rodadas, somar sete pontos. Esse cenário, tipo assim, você até descarta, não torce para que aconteça, mas são esses três cenários que a gente vê que o Fluminense tem hoje. O que eu acho possível do Fluminense? Como torcedor, eu vou ser otimista. Vamos vencer o Fortaleza, vamos vencer o Criciúma, e o que der com as letras que parece, deu, e contra o Cuiabá, a gente resolve a nossa vida. Só que, analisando friamente, eu não sei como vai ser contra o Fortaleza. O Fortaleza vai jogar, e vai deixar o Fluminense jogar. O Fluminense tem um bom retrospecto dentro de casa, e isso nos anima e nos empolga para vencer. Só que eu vou falar para a torcida tricolor, galera, vamos para o Maracanã, vamos incentivar, vamos empurrar o Fluminense, para a gente não correr riscos maiores. Então, o Fluminense conseguindo vencer o Fortaleza, tem a obrigação de vencer o Criciúma, mas acho que a vitória do Fortaleza pode dar moral para pegar o Criciúma, e resolver o restante da vida. Só que, o jogo contra o Fortaleza é um jogo muito tenso. De questão que, tipo assim, se terminar empatado, não é o fim do mundo, e a gente precisa incentivar o time contra o Criciúma, e contra o Atlético Paranaense. Então, esses são os cenários, assim, eu acho que o Fluminense, vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, mas pode somar pontos, vai ter um jogo difícil contra o Criciúma, tem a obrigação de vencer, e contra o Atlético Paranaense, se é de lá com um ponto, cara, perfeito, perfeito, resolve a vida contra o Cuiabá. Atualizando minha perspectiva de rebaixamento, quando a gente olha as tabelas assim, o Bragantino é um time que tem 36 pontos, dos 36 ele precisa somar, nas últimas, dos últimos 15 pontos de jogada, ele precisa somar 8, praticamente aí, mais da metade, e tem uma tabela difícil, o Bragantino vai jogar, por exemplo, contra São Paulo, contra Inter, tem alguns confrontos direto, então eu acho que o Bragantino está em uma situação muito, muito complicada para se livrar do rebaixamento. Então, dito isso, eles têm chances ainda, mas, eu acho que é o time que está em uma situação mais afundada. O Atlético Paranaense, vai depender muito agora da sequência, se ver se o Atlético Goianiense, pô, beleza, já vai dar uma respirada grande, chega aos 40, e vai precisar apenas de, vai ter 3 rodadas, vai ter 4 rodadas para somar 4 pontos, então, vai ter um respiro, e o time que tem a rodada mais difícil, assim para mim, é o Juventude, porque o Juventude pega o Grêmio. Com essa atualização, o Grêmio também não está mais tão livre, porque o Grêmio tem 39, se perde com o Juventude, por exemplo, o Juventude passa o Grêmio, então, se o Grêmio, se o Juventude também, coloca o Juventude numa situação muito complicada, onde eles vão ter que ver onde vão conseguir tirar pontos aí, para conseguir se livrar do rebaixamento. Então, usando as probabilidades, olhando a tabela, eu acho que, Bragantino e o Juventude são os times que estão numa situação mais delicada, mas não é que está muito diferente do Fluminense, de Criciúma, de Atlético Paranaense, e até mesmo de Grêmio, porque uma vitória desses times pode mudar completamente o cenário se a gente não vencer. Então, Fluminense, por favor, não nos decepcione, vai para cima do Fortaleza e ganhe esse jogo na sexta-feira. Pessoal que está vendo esse vídeo, vai agora, no Futebol Card, compra seu ingresso e esteja no estádio, incentivando esse time do Fluminense, porque vai ser fundamental essa vitória contra o Fortaleza para nossas pretensões de ficar na Série A. Cara, uma derrota ali seria cenário devastador, então, Fluminense precisa vencer essa partida de qualquer jeito. Eu vou estar tentando montar uma tabela bem planejada, bem legalzinha, para poder também mostrar, não sei se eu vou conseguir fazer, mas caso consiga fazer, no próximo vídeo eu vou tentar detalhar melhor, mas, por enquanto, a gente tem tabela planejada, vai assim na fala mesmo. Então, pessoal, queria pedir sua ajuda aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude falando de fluxo cada vez mais longe, e lembrando, segunda-feira, a gente tem uma live imperdível aqui no canal, com o Regis, zagueiro do Fluminense nos anos 2000, e vamos falar tudo da passagem dele e ver também que ele analisa um pouquinho do atual momento do Fluminense. Pessoal, saudações tricolores e até a próxima.